O salão é safona afinando, pois já vai começar o pozão Vaqueiro se preparando pra sua classificação Regado selecionado, cavalo de raça corredor É festa de vaquejada com muita mulher, cachaça e forró E quando começa a festa, dispara um boi no jiqui Vaqueiro sai num galope, num pega-pega que eu nunca vi E lá no salão o sanfoneiro, anima moçada e o forró É festa de vaquejada com muita mulher, cachaça e forró Som do norte É nessa alegria que a noite vai e o dia vem É forró droando e o boi rolando e a gente se amando naquele vai e vem É nessa alegria que a gente não dá pra ficar só É festa de vaquejada com muita mulher, cachaça e forró E quando começa a festa, dispara um boi no jiqui Vaqueiro sai num galope, num pega-pega que eu nunca vi E lá no salão o sanfoneiro, anima moçada e o forró É festa de vaquejada com muita mulher, cachaça e forró Música Música Música